Pessoal, mais do que um promocionamento, essa é uma fala de agradecimento a Deus nesses 167 anos de emancipação do nosso município. Foram tempos difíceis, enfrentamento de chuvas, invasão de bandidos, a pandemia, ninguém esperava algo novo que tivemos que enfrentar, mas em todos os desafios, todos os desafios, Deus foi conosco. Então, essa é mais uma oração de gratidão a Deus por tudo o que vem acontecendo. Pela reconstrução do nosso município, pelo enfrentamento da pandemia, pela vacinação em massa da nossa população. Um ano atrás, no dia 14 de abril, eu pegava o carro para ir para Brasília para apresentar o primeiro projeto de vacinação em massa no nosso município. Primeira versão, depois todo mundo sabe o desfecho e sabe dessa bela história que aconteceu no nosso município. Agradecer a Deus pelos investimentos na educação, que são tantos, as escolas de tempo integral, os uniformes, contratação de professores. Agradecer a Deus porque a gente está gerando um emprego, agora o Distrito Industrial 4 começa a sair do papel. Investimentos importantes, privados, como a fábrica da Dexco, a principal fábrica do Brasil, uma das maiores do mundo, e o investimento será empregos, postos de trabalho que vão abençoar muito o nosso município. Na área de saúde, acabamos de abrir a ala pediátrica, um investimento importante que vai ajudar as crianças em ficarem em observação, aguardando leitos no HC, e nem sempre é rápido. Quero agradecer a Deus também pelas obras de infraestrutura que temos feito. Viadutos, anel viário, construção de habitação populares, são mais de 5 mil residências populares já construídas e mais as que a gente vai construir ainda. Na área de segurança pública, investimentos na cerca virtual também começam a sair do papel, novas importantes como a obra da represa do meu pai. Tudo isso, com certeza, foram sonhos que foram sonhados junto com a população da nossa cidade e sonhos que estão sendo abençoados por Deus. Não posso deixar de me manifestar dessa maneira, com gratidão à população e a Deus por tudo que vem acontecendo no nosso município, pelos enfrentamentos com o sucesso que temos tido, especialmente pela oportunidade de sonhar e transformar a nossa cidade. Vida longa, Botucatu!